O enganamento nesses legumes, no caso, só pôr na máquina de guarda e já vou tirar ele bem rápido. Como eu não quero forçar muito nem no mais doce e menos ácida, eu utilizei uma massa própria pra... Já sabem que eu congelo massa. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vlog Cozinha. Gente, hoje tem muita preparação. Hoje eu pretendo organizar a comida da semana, vocês sabem, né? Segunda-feira é o dia oficial. Às vezes acontece no domingo, mas não foi o caso. Então hoje eu quero preparar bastante salada pra semana, algumas coisas pro lanche também, pra janta. Não só da semana, como jantar de sexta-feira, né? Que eu costumo fazer um pouco diferente. E hoje também eu vou preparar uma refeição pro fim de semana, pra facilitar aí no final de semana também. E é isso, gente. Vou mostrando tudinho pra vocês no decorrer do vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu compartilho dicas, rotina e organização alimentar. Já chega dando aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então, eu escolhi começar essas preparações com a refeição do fim de semana. Que é a refeição mais prática que tem de ser feita hoje. Eu vou utilizar uma forma de papel alumínio, vou colocar alguns legumes. Pretendo colocar também coxa com sobrecoxa, bem temperada. Mas antes de congelar essas verduras que mais tarde vão estar indo pro forno, Eu preciso fazer um processo de branqueamento nesses legumes. No caso da cenoura, do espinafre e da batata. E só pra atualizar vocês, hoje é segunda-feira e estamos aqui por volta de 9 horas da manhã. Gente, antes de começar esse processo, eu sempre faço a higienização dos legumes, das verduras, das frutas. Tô utilizando aqui sabão de coco. E o lado mais macio da bucha pra estar lavando e tirando as sujeiras que ficam por cima. Pra fazer essa preparação, de forma que fique muito prático, que eu possa tirar do freezer e levar direto pro forno, Eu vou precisar fazer um processo de branqueamento nos legumes. Pra eles não ficarem aguados, né? Por conta do processo de congelamento. E o frango precisa ser cru mesmo, ele não precisa ser pré-cozido. Porque depois ele vai cozinhar no papel alumínio e só depois a gente tira o papel alumínio pra dourar o frango. Vou fazer uma camada de legumes e depois vou colocar o frango por cima bem temperado. E aí todo esse tempero do frango vai se misturar com os legumes. E sem dúvida, gente, não tem como dar errado. Fica maravilhoso, muito bom. Eu já fiz várias vezes aqui. Façam aí e voltem aqui nos comentários pra me dizer o que vocês acharam. Lembrando também que o link dos temperos que eu estou utilizando aqui vai ficar na descrição. Vou colocar aqui com a batata e com a cenoura no fogo. E assim que ferver, eu vou deixar elas ficarem al dente. Vou tampar agora. Assim que ferver, eu vou tirar. E vou escaldar também o espinafre. Porque a gente tem que dar uma branqueada já que vai congelar. Pra ficar com uma textura assim, mais fresca quando a gente descongelar, sabe? Ele fica o mais fresco possível quando você pré-cozinha os legumes. Ou você faz o branqueamento nas folhas, como é o caso que eu vou fazer no espinafre. Que no caso é dar um choque, né? Você coloca na água fervendo com sal. Três minutinhos e aí tira. Enquanto ainda tá com aquele verde bem vivo, sabe? E aí a gente passa pra água gelada e dá aquele choque térmico. E aí você pode congelar que a textura vai ficar como de fresco. É maravilhosa essa técnica de branqueamento que é um congelamento, né? Uma técnica de congelamento. Batata e a cenoura já tá cozinhando aqui. Vou começar pelas preparações. No final de semana, por quê? Porque no final de semana, gente, eu gosto de ficar mais tranquila. De dar atenção pras crianças. De sair pra passear e voltar e já ter a refeição adiantada também. Não só na semana. Porque no final de semana eu quero descansar. Durante a semana a minha rotina é muito corrida. Exceto a segunda-feira que eu já separo pra fazer essas preparações. Corrida a minha rotina durante a semana. Eu acordo às cinco e só Deus sabe que eu vou dormir. Então eu quero no final de semana tá um pouco mais tranquilo. E na sexta-feira eu não quero parar um tempo pra tá cozinhando um monte de comida de novo. Então eu já vou dar um adianto aqui. Uma comidinha bem prática já pra pegar a pôr no forno. E que sirva a família toda, né? Porque não adianta também só fazer pouquinha comida. Final de semana tá todo mundo em casa. Então tem que ser numa bandeja grande pra servir todo mundo. Aí no caso eu vou ter salada. Eu posso fazer uma farofa também que é bem rápida. E... Ou um angu também. Porque com frango eu acho que fica bem gostoso o angu. Enfim, né? Vamos ver o que vai ser. Mas por hora o que eu separei foi isso. Foi esse frango com legumes. Já pra tirar do freezer e levar direto pro forno no papel alumínio. Então ainda assim eu vou fazer um macarrão pra adiantar pro sábado. Porque esse frango é pro domingo. E aí eu posso fazer o macarrão pro sábado. Tô pensando ainda. Vamos ver o que vai... O que vai sair aqui. Então o que que eu fiz? Eu já adiantei os pastéis de forno. Porque ontem a gente já ia jantar mesmo. Tinha carne moída. Eu falei, quer saber, já vou adiantar o processo de amanhã que é o pastelzinho de forno. E deu super certo, gente. Eu gravei tudo. Vou mostrar pra vocês. Já já o passo a passo eu gravei. Pra ficar de uma forma mais... Como que vocês falam aqui no comentário? Como que vocês colocam aqui nos comentários didáticos, sabe? Prático de se ver. É pá, pá, pá. É assim que faz. E pronto. Gravei essa parte pra vocês. Então já já eu vou mostrar, tá? Mas enquanto isso, vão fazendo junto comigo aqui. Fica aqui comigo. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal e deixa um like, tá bom? Enquanto a batata cozinha, já vou preparar aqui. Adiantar. Agora eu vou adiantar aqui um lanche. Pra facilitar a minha vida também. Na hora dos preparos, né? E aqui é pão de milho, gente. Uma delícia, delícia, delícia. Daí eu compro ele assim e depois eu só pôr na máquina de uffles. Muito bom. Pão de milho é vida, né? Facilita a hora do lanche. Principalmente o lanche das crianças, sabe? Porque aqui em casa eu não tô comendo muito lanche assim no decorrer do dia. Mais fruta mesmo. Mas pras crianças, ai gente, é maravilhoso. Poderia ser também presunto, queijo, lombo. O que mais? Um patê? Nunca fiz pão, lanche assim pronto, congelado, com o patê dentro. Não sei como que funciona a questão de descongelar, se ele descongelaria ao mesmo tempo. Mas, vale a pena tentar, né? Agora sim. Agora que a batata e a cenoura já deu uma pré-cozida, eu vou colocar o espinafre aqui nessa água. Pra dar uma refogada. E já vou tirar ele bem rápido. Os legumes eu já passei pra assadeira. Cenoura, batata, pimentão verde, pimentão amarelo. Você pode temperar, mas aqui como eu temperei muito bem esse frango, eu não vou temperar mais os legumes, porque o caldo do frango, cheio de tempero, já vai se misturar com os legumes. E eu acredito que vai ficar um sabor bem leve, bem gostoso. Por conta do congelamento, o tempero e o sal vai se intensificar, então eu não quero forçar muito nem no sal, nem no tempero. Encontrei, gente, na minha geladeira um tanto de abóbora. Vocês lembram da semana passada? Ainda tava bem fresquinho, mas eu resolvi congelar mesmo, junto com os frangos. Pra depois ir direto pro forno. Óbvio que ela vai mudar um pouco a estrutura, mas não tem problema. Até porque se ela virar um purê vai ficar uma delícia, junto com o caldo do frango. Prontinho, gente, ó. Duas refeições quase que completas pra minha família de quatro pessoas. Depois eu posso só fazer um arroz, uma farofa, um angu, ou juntar com uma salada, né? E colocar na mesa também. Ou seja, né, as refeições vão ser muito mais práticas com essas comidas pré-prontas no freezer. Agora eu tô só enrolando no papel alumínio, e desse jeitinho mesmo eu vou levar pro freezer, e desse jeitinho mesmo eu vou tirar e vou levar pro forno. É isso, gente. Agora eu vou pegar esse pastelzinho aqui, que eu preparei ele ontem, antes da janta, né? No domingo, a tardezinha, tava mais tranquila, resolvi adiantar o pastel. E eu vou mostrar pra vocês o tanto que rendeu. E só pra vocês terem uma noção, essa massa aqui, ela é daquele pastel de forno, tá? Agora que o pastelzinho de forno já congelou, eu vou passar pro saquinho, assim, porque fica muito mais prático de guardar. E eu intercalei aqui com alguns saquinhos, né, de papel filme, pra não grudar um no outro. Mesmo assim, ainda grudou um pouquinho, mas não tem problema, na hora de colocar no forno, é só deixar descongelar por uns minutinhos e aí vai soltando um do outro. Esse pastelzinho eu preparei ele ontem, mas antes, deixa eu mostrar pra vocês como eu vou preparar essa salada aqui, pra deixar na geladeira pra semana. Aqui eu tô utilizando um tempero próprio pra salada, tem o link aqui na descrição pra vocês. E ele é um temperinho bem completo, sem sal, sem sódio, totalmente natural. Vou utilizar também cebola roxa. Aqui eu escolhi a cebola roxa porque ela é mais doce e menos ácida. As crianças comem, não reclamam, não perguntam se tem cebola na comida, é muito tranquilo. Então eu sempre utilizo na salada cebola roxa, fora que fica lindo, né? Tô colocando também cenoura ralada. Bastante quantidade, viu? A quantidade ideal desse recipiente aqui é de um litro e que vai servir muito bem uma salada pra quatro pessoas. Ó, gente, coloquei pepino também picado. Não tem problema colocar ele, não vai estragar no prazo de cinco dias na geladeira. Pode deixar tranquilamente que ele não vai estragar. E tomate também picado, eu deixei semente, deixei a polpa do tomate. E olha só, coloquei também repolho roxo. Olha como ficou linda essa salada, muito colorida. Ah, e eu ainda tinha um pouquinho de pepino em conserve e eu coloquei em uma das saladas, só pra reaproveitar também. Aqui eu vou colocar um pouco de azeite. Eu tô utilizando um azeite que eu fiz um tomate seco junto com vocês aqui, já gravei também. E aí tô utilizando aqui um pouco de tomate, um pouco de manjericão, só pra dar um saborzinho diferente nessa salada. Mas você pode adicionar um azeite puro mesmo. E é isso, gente. Eu tenho três saladas prontas. Agora é só fechar e guardar na geladeira por até cinco dias. Claro que não dura tudo isso na minha casa. Vai durar no máximo quatro dias, porque a gente gosta de comer salada. Eu usei um recipiente de vidro, mas você pode utilizar um pote de plástico mesmo. É importante já ter a refeição organizada. Ah, e na semana passada eu preparei uma salada muito parecida com essa e gravei pra vocês também. Pra poder mostrar pra vocês que é uma outra opção também, fazendo uns potinhos de plástico. E uns potinhos menores, né, pra fazer porções individuais. Eu fiz semana passada pra mim, porque eu estou comendo mais salada e na hora do almoço, às vezes eu tenho um pouco de preguiça. Às vezes eu tô na correria e não consigo parar e picar tudo. Então eu coloquei nesses potinhos, assim, pra mim comer na hora do almoço. Pra mim não sair ali da minha dieta. Pra essa semana, gente, eu decidi intercalar entre o feijão carioca e o feijão branco. Tô utilizando aqui linguiça calabresa, cenoura. Mas isso é porque faz tempo que a gente não come calabresa aqui em casa. E pra mim um feijão branco sem linguiça calabresa não é a mesma coisa. Então eu vou colocar um pouco aqui de linguiça. Eu aproveitei pra picar um pouquinho a linguiça e coloquei aqui pra fritar. Aí eu tô adicionando um pouco de cebola e os temperinhos próprios pra feijão. Já falei pra vocês que esse tempero ele é bem completo. E tem link aqui na descrição, gente. Ele tem páprica, tem cebola, alho em pó. Gente, e esse feijão tá com um cheiro maravilhoso e nem cozinhou ainda. Enquanto o feijão cozinha, pra essa semana eu escolhi também a coxinha de frango que tava na promoção. E sim, gente, aqui em casa a gente come muito frango. As crianças gostam, eu gosto, o marido gosta. E eu tô sempre intercalando, principalmente, não só coxa de frango com peito e filé de frango, sassame. Mas também os temperos, eu gosto de variar. Por exemplo, eu utilizei pra temperar esse tanto de coxinha o nosso tempero de frango assado. E pra temperar o restante das coxinhas eu vou utilizar o tempero de frango normal mesmo. São temperos completamente diferentes e dá uma diferenciada aí numa mesma proteína. Fora que tem dessas coxinhas já temperadas, eu consigo colocar no forno, consigo fazer cozida na panela, ou colocar na fritadeira elétrica, da forma que for melhor pra gente aqui em casa, de acordo com a nossa rotina. Mas eu sei que já vende essas coxinhas temperadas, é que eu não gosto. Eu não tenho certeza do que colocaram de tempero, se tem industrializado, se tem muito conservante, muito sódio. Então eu prefiro comprar e temperar na minha casa. Agora, gente, olha só, vou mostrar pra vocês como eu preparei o passo a passo desse pastelzinho de forno. Esse pastel de forno eu utilizei uma massa própria pra pastel de forno, que vende no mercado. Vou rechear com carne moída e repolho. 500 gramas eu vou utilizar pro recheio e 500 gramas eu vou fazer um hambúrguer de carne. Já tô utilizando aqui o nosso tempero também, próprio pra hambúrguer de carne. Ele deixa um sabor bem suave no hambúrguer e um cheirinho de defumado. Mas apesar de não ter sal nesse tempero, eu vou adicionar assim um pouquinho de sal. E coloquei também um pouco de cebola, que eu passei no processador, virou uma pasta. Eu tô moldando com uma mão mesmo, vou só fazer as bolinhas. Depois eu venho amassando e fazendo os hambúrgueres, porque quero fazer minis hambúrgueres, sabe? Pras crianças, porque eles gostam de comer assim. E agora, no dia seguinte, já congelou os hambúrgueres e eu vou só passar pra esses saquinhos zip lock. E você pode conservar pra ter uma semana. Na verdade, ele congelado dura até 3 meses, mas a quantidade que eu fiz não é pra esse tanto de dias. Na verdade, aqui em casa, acredito que vai durar só por uma semana mesmo. Agora, o pastelzinho de forno foi uma receita que eu escolhi pra essa semana, porque eu acho que fica muito prático pra um jantar de sexta-feira mais descontraído, sabe? Eu posso fazer uma saladona, posso fazer o pastel de forno, ou eu posso fazer também um bolo. E como eu falei pra vocês aqui em casa, a gente tem um hábito de fazer um cafezão da tarde especial na sexta-feira, que às vezes vale até por uma janta. Então, uma boa opção seria uma torta ou um pastel de forno pra sexta-feira, seria muito bacana. E foi a ideia que eu tive. Pra que ele é bem completo, né? Tem o repolho, tem a carne, tem a massa, que é do pastel de forno. Dá pra fazer com massa de pastel normal também. Fica muito gostoso, ele vai ficar um pouquinho mais crocante, mas fica uma delícia também. Eu já fiz várias vezes e funcionou. Inclusive, tem vídeo aqui no canal onde eu mostrei. Eu não gravei o processo de cozimento da carne moída, porque já tem vários vídeos aqui onde eu mostro como eu faço pra cozinhar carne moída, inclusive com repolho. Antes que eu me esqueça, não saia desse vídeo antes de deixar um like aqui no vídeo, principalmente se você chegou até aqui, é porque você tá gostando desse conteúdo, tá bom? Compartilha com quem você acha que vai gostar dessas dicas. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra você receber as notificações quando tiver um vídeo novo. E aqui eu utilizei carne moída, mas você pode utilizar o recheio da sua preferência, como frango, prejinto e queijo, carne seca desfiada com catupiry, fica muito gostoso também. E olha só como ficou super prático agora. Gente, já terminei. E agora esse é o meu almoço, almoçinho completo. Saladinha, temperada, pastelzinho de carne com repolho. E maravilhoso, uma delícia. Viu? Almoçinho completo. Ó o pastelzinho. Gente, ficou uma delícia. Nota mil. Pra encerrar, eu decidi fazer um bolinho de mandioca pra colocar nas forminhas e congelar. Eu vou fazer de um jeito indiferente. Vocês já sabem que eu congelo massa de bolo, né? Vocês já estão acostumados. Mas, essa semana eu resolvi fazer numa forminha um pouco menor pra eu conseguir colocar na airfryer. Porque eu quero fazer a quantidade só pro café da tarde das crianças. Eu quero fazer uma quantidade menor, porque eu tô evitando de comer muita massa, bolo no decorrer do dia. Eu decidi que eu vou fazer alguns na forminha de cupcake. E alguns na forminha de alumínio mesmo, porque daí eu consigo colocar na fritadeira. Evita de gastar o gás. E acho que eu vou fazer um bolo só. Então, são três ovos. E como aqui em casa a gente ganha a cesta básica da empresa do meu esposo, eu gosto de utilizar no decorrer da semana, não desperdiço nada. Então, eu vou utilizar aqui esse bolo, ó. Aipim. Eu vou usar esse bolo de aipim, porque os meninos amam bolo de aipim. Ama, ama, ama. O Pedro, principalmente. Fica aí. Aí, eu vou... Eu já tô tão acostumada que eu faço a olho mesmo, tá? Mas eu tô seguindo a receita que manda aqui, ó. Facinho, facinho. Olha o tamanho da forma, gente. Essa daqui é de 500ml. Geralmente, eu uso de 750ml, mas essa daqui é de 500ml. Crise nessa casa. Crise. Pensa nos meninos que gostam de tomar café da tarde. Não sei, parece que o dia não é a mesma coisa. Mas eu confesso pra vocês que eu perdi... Assim, eu tô tentando parar pra evitar, né? Só comer uma fruta mesmo, tomar um chá à tarde. Mas, gente, a gente acostuma, né? O corpo da gente acostuma. E quando a gente não come, a gente sente falta do café da tarde. Como a gente sente falta? Deixa eu pegar um coco ralado pra por aqui. Uma coisa que me lembra muito, sabe? A minha infância, assim, o café da tarde é uma coisa que... Por algum motivo, me marcava bastante, assim... A janta, o almoço, eu não tenho muita lembrança. Mas aquele cheirinho de café, no meio da tarde, a gente brincava na rua. Aí a gente entrava pra tomar um café, sabe? Que aquela vontade parecia a refeição mais gostosa da vida. Era o café da tarde com pão. Então, eu gosto de criar essas memórias com as crianças, apesar de eu mesmo dar uma diminuída aí no cafezinho da tarde. Gente, ó. Rendeu uma, duas, três, quatro, cinco, seis marmitinhas de bolo com 500ml. E aí, se você for ver, ó. Não é grande. Levando em conta que o café da tarde eu sempre gosto de fazer com fruta. Colocar alguma fruta também, fora um bolo ou pão, tá bom? Então, pra eles, ó. Vai dar certinho, ó. Seis dias. Claro que eles não vão comer todos os dias, né? Pode ser que pule algum dia da semana, ou no final de semana eles comam. Talvez dure até a próxima semana. Vamos ver como que vai ser aqui. E eu paguei, gente, R$8,00 em 10 forminhas dessa daqui, tá? É um gasto que já tá incluso na minha compra, na minha conta do mês. Porque é uma coisa que eu faço muito. Mas, se você quiser, você pode fazer esses bolos também na marineque de vidro, tá? Que pode ir ao forno. Ficou assim, ó. Seis marmitinhas de bolo, de mandioca, de aipim. Aqui eu tenho o lanche, ó, que eu congelei o pão com requeijão já. Só pra colocar aqui na isquinha, tá? Aqui eu tenho abóbora cozida. Vocês acreditam, gente? E o que sobrou da semana passada é um tanto de filé de frango aqui. É o que eu tenho. Isso daqui é só caldo de legumes mesmo. Aí, aqui tem o pastelzinho de forno e os hambúrgueres de frango. Então, aqui tem de duas refeições, três, quatro, cinco... A geladeira pitana. Seis, sete, oito refeições. E o feijão. Aí eu tenho o feijão normal aqui e tenho o feijão branco, que eu preparei com linguiça e tomate e cenoura. Ficou bem gostoso também. E é isso, gente. Tô pronta pra semana. Agora é só cuidar das outras obrigações. E ficar mais sossegada. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quero ter ajudado vocês de alguma forma, compartilhando aí a minha rotina de organização, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Pra mim, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Bati um papo muito sério com vocês lá no Instagram. Falando sobre como você pode procurar uma forma de ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades lá no Rio Grande do Sul. Tá bom? Procure um correio mais próximo da sua casa aí. Pra um jeito de ajudar aí. Se cada um fizer a sua parte, talvez a gente consiga minimizar o sofrimento do pessoal lá no Sul. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.